O Senhor do me deixe por graça e amor Minha vida, meus mãos, meu sustento e louvor Sei que Cristo, a verdade, é teu filho aqui Como posso calar, como não te senti Essa fé que me deixa ouvir tua voz É a certeza da graça que eleva aos céus Meu pecado tiraste, trouxeste o perdão Por tua graça acalmaste o meu coração Eu não quero inimigo, nem mesmo além Meu caixado me guia, a mão me sustém O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor Não há outro na terra quem rendo louvor Sei que em mim não há nada que eu possa fazer Meu esforço não pode o céu merecer Não há nenhum só ato do qual me firmar Não há outro em mim mesmo da qual me orgulhar Pela graça sou salvo, por fé viverei E com Cristo a verdade, o céu herdarei Só há um mediador entre os homens e Deus Só alegria, a graça, a aventura nos céus Jesus Cristo, o Cordeiro, o Filho do Pai Nos trouxemos a Ele, o Pai adorai E ao Espírito Santo, mil glórias gritei Todos filhos de Deus para sempre, amém 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 Amém